Música Sexto dia da novena da Sagrada Face Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje o tema é a dor de Maria e a Sagrada Face. Bem-vindos ao sexto dia da novena da Sagrada Face. Hoje veremos como Nossa Senhora nos ensina a ir ao encontro do Senhor em sua dor. Assim seja. Amém. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Primeira carta de São Pedro 2, 24. Maria não pôde conter-se mais. O amor impelia a ver o Divino Filho no seu sofrimento E pediu a João que a conduzisse a um lugar onde Jesus tivesse de passar. Quando vi a dolorosa Mãe de Deus, pálida, olhos vermelhos de chorar, Tremendo e gemendo, em volta da cabeça aos pés, Num manto azul cinzento, passando com as companheiras por aquela casa, Sentindo-me presa de dor e susto. Já se ouviam, por sobre as casas, o tumulto e os gritos do secto que se aproximava, O toque da trombeta e a voz do arauto anunciando nas esquinas das ruas a execução de um condenado à cruz. O criado abriu o portão. O ruído tornou-se mais distinto e assustador. Maria rezava e disse a João, Que devo fazer? Ficar para vê-lo ou fugir? Como poderei suportar vê-lo neste estado? João disse, Se não ficardes, Arrepender-vos-ei amargamente toda a vida. Então saíram da casa, Ficando à espera sobre a arcada do portão. Olhavam para a direita, Rua abaixo, Que até lá subia, Mas continuava plana, Do lugar onde estava Maria. Quando os servos dos carrascos, Que transportavam os instrumentos do suplício, Se aproximaram, Impertinentes e triunfantes, Começou a mãe de Jesus A tremer e chorar, E torcer a mão, As mãos de aflição. Um dos miseráveis, Perguntou aos que iam ao lado, Quem é essa mulher, Que ali está lamentando? Um deles respondeu, É a mãe do Galileu. Ouvindo isso, Os perversos insultaram-na, Com palavras de zombaria. Apontaram-na com os dedos, E um desses homens perversos, Tomou os cravos, Com os quais Jesus, Devia ser pregado na cruz, E mostrou a Santíssima Virgem, Com ar de escárnio. Ela, porém, Torcendo as mãos, Olhava na direção de seu filho, E, esmagada pela dor, Encostou-se ao pilar do portão, Tinha a palidez de um cadáver, E os lábios roxos. Os olhos encovados e sangrentos do Salvador, Sobre o horrível enredo da coroa de espinhas, Lançaram um olhar grave, E cheio de piedade, A mãe dolorosa. E depois, tropeçando, Ele caiu pela segunda vez, Sobre o peso da cruz, Sobre os joelhos e as mãos. A mãe, na veemência da dor, Não via mais nem os soldados, Nem os carrascos. Via só o filho querido, Em estado tão lastimoso, E tão maltratado. Estendendo os braços, Correu os poucos passos Do portão até Jesus, Através dos carrascos, E abraçando-o, Caiu-lhe ao lado de joelhos. Ouvi as palavras, Meu filho, Minha mãe. Não sei se foram pronunciadas pelos lábios, Ou só no coração. Houve um tumulto. João e as mulheres tentavam afastar Maria. Os carrascos praguejavam e insultavam-na. Um deles gritou, Mulher, que quereis aqui? Se o tivesse educado melhor, Não estaria agora em nossas mãos. Vi que alguns dos soldados Estavam comovidos. Eles afastaram a Santíssima Virgem. Nenhum, Porém, a tocou. João e as mulheres Levaram-na, E ela caiu de joelhos, Como morta de dor. Visão da Beata Ana Catarina Emérito. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro. Reflexão. Quem dera, Pudéssemos, ao ver o nosso Senhor insultado e ultrajado, Ir ao seu encontro como Maria. E não importando nada e nem ninguém lhe fizéssemos companhia. Mostrando nosso amor para com o Cristo. Fazendo-lhe companhia nos sofrimentos. Sem deixá-lo abandonado, Apesar de toda a dor que temos em nossa vida e sofrimentos. Deixar de lado nosso sofrimento, Que é tão pouco comparado ao de Cristo. E mirar os sofrimentos dele e lhe fazer companhia. Vemos muito nosso sofrimento e pouco o sofrimento do Senhor. Vamos oferecer cada sofrimento neste mundo a Deus, Como prova de amor a Ele. E que esquecendo de nós um pouco, Possamos ver a Deus em tudo. E onde quer ou por quem Ele sofrer, Possamos estar juntos como Nossa Senhora, Que o acompanhou até o fim. Que através de Nossa Senhora, Possamos ver a face de Cristo trajada. E como ela e com ela, Ir ao encontro do Senhor e lhe fazer companhia. Assim seja. Amém. Oração. Oração a Nossa Senhora das dores. Minha mãe dolorosa, Não vos quero deixar sozinha chorar, não. Eu quero acompanhar-vos também, Com as minhas lágrimas. Esta graça vos peço hoje, Alcançai-me uma contínua lembrança, E uma devoção terna à paixão de Jesus e à vossa, Afim de que todos os dias, Que me restam de vida, Me sirvam somente para chorar as vossas dores, E as do meu Redentor. Elas me alcançarão o perdão, A perseverança, O céu, Onde espero depois, Recrear-me em vós, E cantar as misericórdias infinitas de Jesus, Por toda a eternidade. Amém. Deus lhes abençoe, Espero vocês para o sétimo dia da novena, A novena já está chegando ao seu fim, E eu espero que vocês, A pedido de Jesus, Vão à missa, No dia da terça-feira de carnaval, Em reparação, As ofensas cometidas contra ele, Principalmente, Essa grande ofensa, Que é o carnaval. Vão à missa, Ofereçam a Sagrada Comunhão, Em reparação. Certo? Deus lhes abençoe, Até o próximo dia da novena, Salve Maria.